Estamos ao vivo. Muito boa tarde, havendo o quórum regimental declarar aberta a primeira reunião ordinária da Comissão de Pesca e Aquicultura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Cumprimento aos companheiros que estão aí hoje presentes, deputado Sareta, deputado Rony Weber e os demais membros da equipe que juntos estão somando esforço para deixar a nossa marca, o nosso legado na pesca catarimense, segmento que tem muito a crescer, muito a desenvolver. Nós estamos nos empenhando com todo o coração para que a gente possa deixar a nossa marca com um resultado bem significativo ao pescador catarimense, ao nosso povo das águas, que extrai o seu sustento, a sua alimentação e a gente está trabalhando com alegria e com muito dinamismo para deixar esse legado. iniciamos hoje a nossa primeira reunião ordinária da nossa comissão, debatendo um assunto muito importante, que eu acredito que vai ser muito significativo para a pesca em Santa Catarina e para esse segmento, que é sobre o projeto de Nova Pesca. Hoje nós temos um convidado especial que é o Sérgio Winkler, que vai conversar e explicar melhor para que os parlamentares e os demais membros entendam o que é esse projeto, de que forma vai ser implantado, enfim, os detalhes do projeto de Nova Pesca. Eu vou cumprimentar aqui o nosso convidado especial representando o governo do Estado, que é o Serginho, ele já está aqui presente? Está desativado o seu microfone, Sérgio? Sim, boa tarde. Boa tarde a todos os deputados. Estou aqui. Muito bem. Eu passo aqui a palavra aos parlamentares, se tem alguma observação a fazer, daí na sequência ouviremos então o nosso amigo Serginho, que sempre com maestria, um entendedor da pesca catarinense, vai dissertar sobre o projeto para nós. Bom, não havendo nenhuma manifestação, estamos aqui então só para ele ouvir, Sérgio. Tenha liberdade de a gente fazer uma reunião dinâmica precisa, que os parlamentares, os demais membros, entendam mais do projeto, a gente está dando pontapé inicial aí e te passo a palavra, tenha liberdade. Ok, Felipe, muito obrigado aí pela oportunidade. Antes de eu começar a apresentação, vou fazer um pequeno histórico aí de como surgiu esse projeto, essa é uma demanda de muitos, de longos anos da pesca artesanal, que sempre eles vêm reivindicando ao poder público a melhoria da sua infraestrutura. No início desse ano, a deputada Paulinha teve a iniciativa de pegar essa proposta, elaborar uma proposta e trazer aqui para o nosso secretário Altair, logo que o secretário Altair assumiu, a Paulinha com o seu staff veio aqui e apresentou uma proposta para o governo do estado. E ela já havia trabalhado esse assunto com o governador, com o secretário da fazenda, da possibilidade de nós, digamos, desenvolvermos esse projeto. O deputado Altair prontamente se colocou à disposição para tocar essa proposta e me incumbiu aí junto com o secretário adjunto, o Ricardo Mioto, para tentarmos, digamos, inicialmente discutir. Essa é uma proposta que está em discussão, ela não foi lançada, ela está em construção. Então, nós estamos construindo, discutindo. Já fizemos várias reuniões com entidades que vão vir a se envolver, como a SPU, a Capitania dos Portos, IMA, EPAGRI. E também já fizemos algumas reuniões já com entidades representativas dos municípios, o pessoal da FECAM, que está fazendo parte desse trabalho também. E estamos, como eu disse antes, construindo. Nós estamos agregando sugestões e agora, claro, precisamos continuar com o apoio aqui dos deputados para que o governo do Estado realmente lance o programa e coloque os recursos. Inicialmente, o que foi combinado com o governo do Estado seria um recurso na monta inicial de 30 milhões para esse projeto. Eu vou fazer a apresentaçãozinha ali e aí vocês depois vão poder tirar algumas dúvidas e tal, porque essa apresentação, inclusive, ela foi montada inicialmente pelo gabinete da deputada Paulinha e nós fomos alterando conforme foram acontecendo as reuniões e sugestões. Então, já tem havido bastante debate sobre esse programa e eu acho que realmente está caminhando assim na forma como deve ser, sendo construído. Só um minutinho, vamos ver se eu consigo colocar aqui, vai funcionar. Vamos lá, aqui. Estão enxergando aí, pessoal? Sim. Ok. Vamos começar aqui com a apresentação. Bom, então, esse programa, ele recebeu o nome original, sugerido pela Paulinha e os técnicos do seu gabinete, Nova Pesca. Foi aceito. Todos nós concordamos. E ele, como foi comentado antes, o programa de infraestrutura pesqueira, que é, como o deputado também, Felipe, você comentou antes, o primeiro programa que vai ser feito nessa monta e que vai tentar, digamos assim, nós trabalharmos com as demandas lá da comunidade, não ser um programa que vem de cima para baixo, muitas vezes não atende aquela necessidade mais urgente daquela comunidade e sem contar a questão do maior número de pessoas serem atendidas. Então, às vezes, o programa acaba sendo um programa para todos os municípios da mesma forma e, às vezes, o município tem uma demanda diferenciada dos outros, né? Também queria comentar que nós já havíamos também discutido isso com o próprio Marcos da Comissão de Pesca, essa ideia, a gente tem as reuniões, participou de algumas também, então, isso aqui é um programa que não tem, digamos assim, uma paternidade. Como a gente está todo dia acrescentando coisas novas, cada um está colocando seu tijolinho nesse processo, né? Bom, como você sabe, então, o nosso litoral é um litoral grande, né? Que possui uma pesca bastante desenvolvida e que envolve em torno aí de 50 mil pescadores profissionais industriais e artesanais do UU e que estão envolvidos nessa atividade. E a pesca de Santa Catarina é considerada aí praticamente a maior, né? O setor pesqueiro maior do Brasil, né? O mais desenvolvido, tanto pela questão da pesca em si, mas também do seu parque industrial aí que dá suporte para o beneficiamento da atividade, né? Então, só passando rápido aqui, porque você já tem essa informação, isso aqui a gente tem passado porque tem algumas entidades, às vezes, não têm esse conhecimento, né? Então, nós temos aqui o pescador profissional, é aquele que trabalha em regime familiar, né? O pescador artesanal e tem os municípios que têm o maior destaque, né? Como Florianópolis, São Francisco do Sul, Laguna, Penha, Governador Celsoano, Zimbituba, Bombinhas, Imaruí, Palhoça, Pacitô, esse é um fator muito importante para a economia e também para a parte social, né? Desses municípios, né? O programa, ele tem alguns objetivos, né? Básicos, que o primeiro deles seria disponibilizar, então, ou melhorar as infraestruturas, as infraestruturas ao desenvolvimento da atividade pesqueira e também da maricultura, porque a maricultura, ela é desenvolvida de Palhoça, São Francisco do Sul, então, ela tem municípios do Sul de Palhoça que não tem maricultura, né? Que só tem pesca. Então, também pode contemplar a maricultura nesse programa, né? Então, a ideia é ter o amparo às comunidades pesqueiras e melhorar a renda e qualidade de vida nas comunidades litorâneas, né? Número de pescadores, isso aqui foi tirado do programa de monitoramento da pesca, da Univali. Então, aqui a gente tem a produção, né? A captura, o número de pescadores, o número de marcações dos principais municípios. Nesse caso aqui, nós estamos aqui com 33 municípios, né? Que estão, não sei se seriam contemplado aqui nesse programa, né? E alguns municípios, ele acaba até tanto considerado o litoral, mas não acaba não tendo um volume de pescadores significativo, né? Estamos falando em São João do Sul, o próprio Sombrio, né? O que a gente caracterizou como infraestrutura pesqueira, né? Então, são aquelas infraestruturas do dia a dia do pescador, que elas não têm um alto custo, né? E elas realmente ajudam na sua atividade diária, né? Então, elas envolvem agregação de valor, carga e descarga, salvatagem marítima, resgate e apoio, manutenção das embarcações. Deixar aqui, só para deixar salientado, que nesse programa aqui não estão envolvidas as questões de dragagens, né? Dragagens ou homens, que já só tem um custo bem mais elevado, e aí não daria para contemplar aqui nesse programa. Existe um grupo de trabalho do próprio governo do Estado, junto aí com a LESC, que está trabalhando a questão de fazer, de desenvolver um programa exclusivo e permanente para a questão do desassoreamento, que é uma demanda também muito grande do setor pesqueiro, que tem vários locais aí que servem de acesso às embarcações ao mar e que não estão ocupados hoje em dia, né? Então, aqui falando aqui, então, embarque e desembarque, né? O caso das infraestruturas seriam atracadores, trapiches, guinchos de elevação, tanques de abastecimento. Então, essa aqui, né? No dia a dia, o pescador precisa desse tipo de infraestrutura para poder trabalhar. Então, construção mesmo, até reforma dessas estruturas que já existem, né? A questão de manutenção de embarcações, né? Existe uma deficiência grande no litoral para o pessoal ter locais para fazer a manutenção do barco, dos motores, né? O que a gente chama de puxadas, né? Então, isso aqui também está sendo contemplado, né? A questão de beneficiamento e conservação do pescado, né? Mercados públicos de peixe, imunidades de manipulação, fábricas de gelo, sempre falando, né? Que qualquer apoio seria, desde que essas estruturas estivessem de acordo com a legislação sanitária vigente, né? Não vamos apoiar nada que esteja em desacordo com a legislação, né? Equipamentos diversos, né? Com guinchos, tratores também, se for o caso, né? Balsas coletivas de manejo de moluscos, ranchos coletivos adequados com condições de higiene para os pescadores. Muitas vezes, esses ranchos não têm nenhum tipo de condição de higiene, não tem banheiro, não tem nada. Então, isso poderia ser contemplado, né? A questão também de equipamentos de resgate, embarcações, às vezes acontece acidentes, o pessoal não tem, em uma determinada região, equipamentos que possam fazer o resgate das embarcações que sofreram alguma avaria, né? Bom, qual a ideia original da proposta? Financeir até duas obras de infraestrutura em cada um dos principais municípios pesqueiros, com o valor estimado máximo por município de um milhão de reais. Isso não quer dizer que não possa ter dois projetos de 300, um de 300, outro de 500, o máximo quer dizer que é aquilo que não pode passar esse limite, mas isso também não quer dizer que todo município vai ter que ter projetos para essa monta, né? Isso aqui é só para a gente definir por causa do recurso total, né? Inicialmente, como eu comentei antes, o recurso estimado do programa seria em torno de 30 milhões, que é isso que já foi, digamos, discutido e conversado com o governador e com o secretário da fazenda. Existe a possibilidade da ampliação, né? Desse valor, então, também se espera que se possa aumentar. E nesse programa também existe uma negociação para o Porto de Laguna, que é para a questão de tentar viabilizar o Porto de Laguna com o terminal pesqueiro, né? Isso aí precisaria de em torno de 50 milhões para fazer a parte de acesso ao canal, navegação, que a gente sabe que hoje ela inviabiliza esse... A utilização daquele terminal, né? É muito importante aí para o pessoal, principalmente, a pesca industrial, né? Que tenha esse interesse aí, porque seria um porto de referência aí para o pessoal navegar de Rio Grande até Santa Catarina, né? Como é que seria, que está sendo trabalhado esse processo, esse projeto, né? A ideia é que, inicialmente, se defina as prioridades, né? Junto com as entidades representativas dos pescadores por município. Então, os municípios vão lá, vão discutir quais são os projetos prioritários, aqueles que realmente vão envolver o maior número de pessoas, vão ter um impacto socioeconômico maior. E aí, a partir disso, fazerem audiências, né? Audiências que, inicialmente, seriam um município, mas nós estamos numa fase muito complicada. A ideia, então, passou para que se faça por regional da FECAM, a FECAM já está apoiando isso, e se homologuem essas propostas, né? Que seja daí em audiências públicas ou até reuniões, se isso a LESC vai estar à frente, né? A Comissão de Pesca e Aquicultura estaria à frente dessa organização, para discutir e homologar. Então, ah, não, está tudo certo, o município apresentou duas propostas, as representações dos pescadores, dos agricultores estão de acordo, ótimo. Então, tá, então, essas propostas partem para a terceira fase, digamos assim, que é a elaboração dos processos, dos projetos. Aí, a gente vai aproveitar, quando tiver essas propostas já definidas, qual é que seriam os projetos, nós vamos já conversar com essas entidades que estão aqui, que seria a Capitania dos Portos, SPU, IMA, ICMBio, porque elas têm que dar anuência ou aprovação desses projetos, porque estão em áreas de domínio público, muitas vezes, áreas da União, tem questões ambientais, questões de navegação que não estão envolvidas, e aí precisaria, então, ter esse suporte. A própria SIDASC também, como for questão de beneficiamento, né? Alguma unidade que venha trabalhar com o beneficiamento. Para que já essas entidades já saibam esses projetos e que possam também opinar, até pela viabilidade, porque, às vezes, um projeto pode vir com uma ideia muito boa, mas chegar, já esbarrar no SPU, na própria Capitania, e dizer, não, isso aqui não pode, porque isso aqui é uma área que não pode, vai atrapalhar a navegação e tal, então, isso aqui já vai evitar. E o ICMBio, porque nós temos APAS, né? Nós temos duas APAS aqui, a APA do Anhato Mirim e a APA da Baleia Franca, então, o ICMBio sempre tem que ser consultado para dar anuência aos projetos, né? E aí nós temos o apoio da FECAM, da LESC, da IPAG, da própria FIESC, que também já participou de reunião junto com a gente. A execução. Depois desses projetos estarem aprovados e tranquilos, caberia, como contrapartida das prefeituras, a elaboração do projeto técnico, projeto técnico, orçamentário, de engenharia, e também a sua aprovação nos órgãos competentes, que os órgãos já vão estar sabendo quais são as propostas. E aí, a partir desses projetos estando prontos, eles viriam para a Secretaria de Estado da Agricultura para fazerem convênios, ou até está se discutindo a possibilidade de fazer o repasse direto para os municípios, como está sendo proposto para as emendas parlamentares. Então, isso aqui ainda está para ser definido, mas o recurso viria para a Secretaria da Agricultura para que ela fizesse o repasse para os municípios. Então, pessoal, basicamente, seria isso. É simples assim. Está tudo construído. Cada reunião que passa, a gente vai tentando uma coisinha nova. Então, eu fico aqui à disposição para responder. Acho que é também de quem tem alguma sugestão. Então, fique à vontade. Muito bem, senhor Sérgio. Obrigado pela participação. É muito importante a gente conhecer melhor o projeto e maiores detalhes. Depois, eu vou conversar com a deputada Paulinha para fazer algumas sugestões que são importantes. Nós temos alguns desafios nessa caminhada. Por exemplo, nós precisamos, aproveitando a representatividade do governo, nós temos o Terminal Pesqueiro. E eu me lembro que foi uma batalha árdua assim que eu assumi a presidência da Comissão da Pesca para a estadualização do terminal. É largado pelo governo federal há mais de 20 anos. E nós temos alguns desafios dos básicos aos mais complexos. O senhor bem citou que a questão é que nós temos um terminal com uma grande estrutura, com tudo pronto. Hoje, esse operacional de pesca descarrega no Rio Grande do Sul. Eles estão levando o operacional de beneficiamento para lá. Na Laguna, tem pelo menos 90% dos empresários que beneficiam. O camarão, o peixe, tudo lá já no Rio Grande do Sul. Pela questão de praticidade, só o gasto com óleo de um barco até Itajaí, por exemplo, é R$ 7, R$ 8 mil. Agora aumentou o óleo, então vai ficar mais caro ainda. Então, o Rio Grande do Sul está cada dia mais atrativo. E os nossos empresários catarinenses estão levando o seu operacional para lá. Ou seja, gerando imposto lá, gerando emprego, renda no Estado e no vizinho. E a gente precisa dar essa infraestrutura para que esses barcos... Então, temos esse desafio, que é a abertura da boca da Barra ali em Laguna. Uma batalha antiga, trouxe o secretário nacional de pesca, o Seyfer, olhou, se interessou, viu o potencial. Então, a gente quer juntar esforço de emendas federais, emendas parlamentares estaduais, o governo do Estado, o governo federal, para nós lutarmos por essa abertura. Agora, nós temos nessa caminhada, Sérgio, o básico, que é o quê? Tem um lodo, eu tenho imagens aqui, de ontem, de antes de ontem, está aumentando o movimento do terminal de Laguna, está no caminho certo. Porém, fizeram pregão na licitação. O governador, eu dei um pau aqui em janeiro do ano passado, girou até uma certa indisposição, mas é o meu povo, é a minha gente, é a minha bandeira. E aí, mandou R$ 4 milhões. Valeu a pena a nossa batalha. R$ 4 milhões. Aí, parece que fizeram um pregão. Assimei uma empresa aqui, fundo de quintal, que parece que não tem condição de tocar uma meia água. Resumindo, parece que agora tem chumbo nesse lodo, não pode se descartar em qualquer lugar. Ou seja, aceitaram uma licitação, participar sem ter um estudo do material que iam tirar, onde o descartar. Resumindo, até agora, vamos para três anos de luta e não foi feito nem o básico, a dragagem ali do nosso terminal. Então, nos ajuda, Sérgio. É importante, a gente recebe os empresários desse segmento todos os dias. Filipe, não vamos fazer a dragagem. Eu já tinha anunciado ano passado, como uma vitória do governo, como uma conquista nossa, os 4 milhões que foi, e a gente não conseguiu nem o básico. Então, nos ajuda aí, com essa proximidade, junto com o secretário. Vou ter uma reunião muito breve, o secretário Altair, com o próprio governador Moisés, para deliberarmos isso, conversarmos, porque nós estamos com essa dificuldade. Então, às vezes, a gente não consegue implantar o básico. Então, não dá nem para sonhar, às vezes, com o Inova Pesca, realmente, de uma maneira mais, a questão da boca da barra, se nós nem o básico conseguimos fazer. Então, nos ajuda nessa missão, principalmente dessa dragagem ali, que a gente está sendo fortemente cobrado. No demais, depois eu vou somar algumas ideias com a deputada Paulinha, acredito que pode ser de grande valia para fazer o Inova Pesca ainda ter mais musculatura. Parabenizo a parlamentar sempre brilhante, sempre também conectada com inúmeras bandeiras, sempre com ideias inovadoras. E nos cabe aqui fomentar e ajudar para que deixemos mais essa marca e com o pescador catarinense. Eu acho que vai ser de grande importância nós ajudarmos nessa construção e eu quero não medir esforço para ajudar o projeto a andar e a caminhar. Eu abro aqui a fala aos parlamentares, provavelmente a deputada Paulinha vai fazer alguma manifestação e a gente gostaria de ouvir e conhecer ainda em mais detalhes pela boca da parlamentar. Obrigada, deputado Felipe. Eu vou ser muito breve, porque também compreendo que daqui a pouco os colegas têm outros compromissos. Eu quero, em primeiro lugar, enaltecer aqui a figura do deputado Altair, nosso secretário, aquele homem que vocês conhecem, que tem uma alma grande, generoso, e tão logo assumiu a Secretaria de Agricultura e Pesca, nos acolheu e recebeu, na verdade, um conjunto de estudos que a gente vinha preparando há algum tempo. quero também deixar a minha menção de gratidão ao Serginho. Ele é meu amigo de muitos anos, gente, do tempo que eu era prefeita ainda, muito colaborou para que a gente tomasse decisões estratégicas aqui no momento em que eu era prefeita e que ajudaram a viabilizar um bom retorno para os pescadores. e quero dizer, assim, com toda tranquilidade, que, assim, nós apenas demos um impulso fruto da experiência que a gente viveu por ser de uma cidade litorânea e por termos construído aqui em Bombinhas, há anos atrás, lá em 2013, a primeira efetiva ação de política pública pesqueira com consistência, né? O que a gente se deu conta? O pescador, a atividade pesqueira artesanal, por primeiro, ela precisa de muito pouco para ser impulsionada, para conseguir valorar a melhoria do sistema econômico. Então, a gente reuniu esses esforços e o nosso trabalho foi o seguinte, fazer um diagnóstico de cada comunidade pesqueira que nós temos no Estado que estão em 33 cidades, são 334 comunidades e criar um programa para elas. Eu penso que o nosso Estado, ele foi muito feliz ainda na década de 80 quando começou a erguer os primeiros grandes programas, as políticas públicas de Estado para a agricultura e vem ainda fortalecendo essas políticas ao longo do tempo e a gente se soma a essa causa. Mas a gente não teve em nenhum momento em nenhum governo uma política pública efetiva para estímulo da pesca no nosso Estado, sendo o maior produtor de pescado do Brasil, com a costa gigante que nós temos. Então, essa ação, ela vem para isso, para construir um programa e o que eu quero dizer para vocês? A nossa ideia, ela já nem existe mais, ela já foi muito, muito melhorada, as contribuições que chegaram, elas são muito mais valorosas do que aquelas que a gente iniciou. Então, eu estou muito grata à Secretaria de Estado de Agricultura e Pesca que tomou essa ação e tem colhido sugestões de vereadores da pesca, de prefeitos da pesca, de líderes comunitários, de pescadores, enfim. Eu quero aqui também fazer coro à fala do deputado Filipe Estevam e dizer, deputado, que a gente tem, inclusive, no programa uma linha de financiamento do Estado, de financiamento público para a pesca artesanal e outra para a pesca industrial. Nós temos inúmeras demandas, mas nenhuma é mais emergente do que esta que V. Exª, desde o primeiro dia do seu mandato, tem levantado. A gente precisa desobstruir a Barra do Porto de Laguna e ponto. Isso é uma questão de desenvolvimento econômico do próprio Estado de Santa Catarina. E, de fato, eu penso que a gente tem que ir além. essa é uma questão que vai além da Secretaria da Agricultura e Pesca. A SCPAR tem responsabilidade também. A gente precisa conseguir reunir um esforço técnico de contabilizar qual é o investimento necessário para fazer a desobstrução da Barra, que vai muito além de um serviço de drenagem e de dragagem, pelo que eu conheço, de estrutura náutica e marítima, viu, gente? E, enfim, eu francamente acredito com os recursos que o Estado tem economizado que a gente pode, sim, lançar a mão desses programas para essas comunidades pesqueiras. Eu quero colocar ainda para todos que a gente é apenas um dos colaboradores dessa iniciativa, tá? E, enfim, e dizer também para os colegas que eu já fiz uma reunião com o governador a respeito desse tema. Ele chegou a se emocionar, Felipe, porque ele é um homem que vem também de uma comunidade pesqueira como tu. Disse, ô, Paulinha, assim que o programa estiver pronto, vocês vão contar com total apoio. Já tive umas duas ou três conversas com o Paulo ali para que ele garantizasse esses recursos mínimos e para a gente começasse com essa ação esse ano ainda. O que eu quero dizer para finalizar? As obras de infraestrutura pesqueira, ainda que elas tenham um processo de licenciamento complexo, que envolvem vários órgãos e por isso que eu achei muito inteligente do Serginho ter como fase final a validação dessas estruturas que vão ser elencadas como prioridades nas cidades. Elas são obras muito rápidas de ser feitas, assim, que tem um retorno para as comunidades muito significativo, assim, muito imediato. E eu, francamente, eu entendo que no meio de toda essa circunstância que a COVID nos impõe, nós vamos ter que ser muito criativos e muito habilidosos no fomento da nossa microeconomia para que as regiões sejam capazes de reagir aos problemas econômicos que a COVID tem nos trazido e ainda vai nos trazer. Então, era isso. Minha palavra de gratidão a todos vocês. mais uma vez, muito obrigada, Felipe, pelo teu acolhimento, pelo teu carinho gigantesco, não só pelo setor da pesca, mas também a mim, como tua colega, como parlamentar. E aí, eu termino te pedindo mais uma vez para não deixar de colocar, para marcar logo, não sei se nessa reunião a gente vai poder, ou marcar uma próxima reunião para a gente aprovar o projeto de lei da política pesqueira. Tá bom, queridos? Um beijo e eu sigo aqui acompanhando a reunião. muito obrigada por tudo, muito obrigada, Serginho. Vamos ter mais parlamentares, deputada Marlene, em liberdade. Boa tarde, presidente Felipe Estevam, Paulinha, vice-presidente. Boa tarde, Sérgio. Desculpem que eu cheguei um pouco atrasada, mas aí eu não consegui acompanhar desde o início, eu só queria tirar algumas dúvidas. Eu achei, acho que o programa é fantástico. Parabéns, Paulinha, pela iniciativa. eu acho que é isso mesmo, a gente precisa encontrar formas de fomentar a microeconomia do nosso Estado. Eu acho que esse talvez seja o nosso maior desafio e a nossa missão, porque é quem nesse momento segura as pontas aí do nosso Estado. As grandes, obviamente, mas os pequenos, gerando emprego, gerando renda, produzindo para o alimento para todo o povo catarinense e até para fora de Santa Catarina e do país. Então, acho que qualquer ação que venha ao encontro desse segmento é muito importante. O que eu queria saber, se já existe, se tem um orçamento, se já tem um valor definido para esse programa, o objeto é infraestrutura, investimento em infraestrutura e infraestrutura nesse caso significa, por exemplo, eu sou de uma região, não sou aqui, moro aqui, mas eu sou natural do oeste. Então, eu vi que são 33 municípios, esses três municípios incluem também municípios que não são aqui da região litorânea. Então, que tipo de investimento seria estar previsto para essas regiões? Sei lá, dando um exemplo aqui, é construção de açude, não sei, equipamentos para congelar o produto, não sei, aí querendo entender um pouquinho mais. E quem tem acesso a isso? São os municípios ou são as associações? Que aí tem, eu sei que tem aqui, tem as zonas, lá no oeste já é diferente, mas queria entender um pouquinho melhor assim como é que vai funcionar, concretamente falando, na prática, como é que vai funcionar isso. e a outra coisa, deixa eu ver, a região, não é isso, é quem pode apresentar os projetos, né, e qual é o valor, né, que está previsto para esse programa. Eu vou passar a palavra ao Serginho, segundinho, depois eu vou fazer, até porque eu prometi que a reunião será mais curta e objetiva para ficar com gostinho de quero mais, mas depois eu vou fazer algumas sugestões, inclusive uma delas é essa, Serginho, que a piscicultura movimenta, por exemplo, eu estive conversando numa reunião com o presidente da Aurora, ele comprou 80 toneladas de tilápia do Paraná, eles, Felipe, eu não compro de Santa Catarina porque não há constância. Dentro do projeto, daqui a pouco a gente insere um investimento para que a gente dê incentivo a esse produtor, né, da piscicultura e a gente crie um mecanismo, às vezes, como a Paulinha, a deputada Paulinha definiu muito bem, isso é um mecanismo simples, às vezes é um atracador, ou é um galpão de pesca, é um rancho, ou é uma, né, uma estrutura de câmera free, de beneficiamento, isso faz toda a diferença para dar um boom a questão econômica e às vezes redime economicamente, eu dou exemplo do Farol, né, o Farol se tiver uma cooperativa que eles beneficiem os pescados deles, isso vai ser inovador naquela comunidade, eu estive lá e passei o fim de semana lá, então são algumas pequenas sugestões, mas claro, para dar celeridade na reunião e eu quero depois conversar com a deputada Paulinha e inserir em Nova Pesca de repente pequenas ideias que vai fazer toda a diferença, uma delas é essa, que eu não quis falar para não delongar a reunião, mas a questão do incentivo também à piscicultura que com pequenos investimentos vai dar muito mais musculatura em Nova Pesca, vai ficar muito mais amplo, mas enfim, é só um pequeno comentário, eu deixo o senhor explicar aí com precisão a deputada Marlene. Boa tarde, deputada, bom, já vou aproveitar também fazer um, aproveitar aqui e fazer um agradecimento aqui à comissão de pesca, porque desde que mudou o governo, entrou essa equipe nova aí, que é o Felipe e a Paulinha, que são do setor, e isso é muito bom, ter pessoas que conhecem a atividade, e eles têm dado um apoio muito grande aí para o nosso trabalho, isso eu fico bem feliz, tem assessores bons, aí o Marcão, o Marcos é uma pessoa muito interessada, vai atrás, está sempre, é, o próprio Cassiano também, são pessoas que a gente tem tido bom apoio aqui, bom, deputada, respondendo a sua pergunta, esse projeto, ele é, ele foi construído inicialmente com uma proposta para pesca artesanal, exclusivamente pesca artesanal, está se comentando aqui a questão do porto de laguna para pesca industrial, mas as infraestruturas seriam para pesca artesanal, por quê? Eu vou explicar, bom, primeiro lugar, porque hoje não se faz mais, o governo não pode fazer liberação de recursos para entidades, isso hoje não se faz mais, é via prefeitura, tem que fazer via prefeitura, depois a prefeitura vai disponibilizar para associações, para grupos, da forma como ela, também legal que ela encontra, mas hoje, o governo não cede mais recursos ou qualquer tipo de bens para entidades, está proibido, está vedado. Bom, o que acontece? A pesca artesanal, ela tem ficado de fora anos e anos das emendas parlamentares, por que tem que ficar de fora? Porque não tem projetos, porque um projeto no Trapiche, ele depende de várias questões, ele depende de comprar um trator, um caminhão, um implemento agrícola, então nós temos visto aqui dentro da própria Secretaria, às vezes 30 milhões no final de mandato de emendas parlamentares coletivas, e não tem um centavo para a pesca. Aí compra trator, compra... Seja necessário, mas a pesca não tem tido isso anos, então essa proposta foi para atender a uma demanda exclusiva da pesca, e não é muito recurso. A piscicultura em si, eu penso que pode ser contemplada, mas poderia ser até um programa à parte, por que? Porque a piscicultura, ela dificilmente, ela vai conseguir atuar coletivamente, teria que se buscar incentivos individuais, por exemplo, linhas de crédito até com subsídios que pudessem para ajudar na questão de compra de equipamentos, aeradores, para melhorar a tecnologia, para, digamos assim, aumentar a produtividade dos pescadores. Mas são coisas bastante diferentes, distintas, porque o pescador, no Inova Pesca, seria para um apoio comunitário praticamente, você teria uma obra lá que beneficiaria toda uma comunidade, e eu assim, eu trabalho com a piscicultura, trabalho com a maricultura e trabalho com a pesca, eu vejo que a pesca, ela tem hoje maior necessidade, principalmente a pesca artesanal, porque está há muito tempo sem essa possibilidade de apoio pela falta de projetos, inicialmente, até quando a gente conversou com a deputada, a gente tinha a ideia de fazer um banco de projetos só, mas já foi além, já existe o aceno de recursos, isso aí é fantástico, eu vejo uma possibilidade e que se essa possibilidade, ela realmente, que a gente espera, que se concretize, isso realmente vai ser uma coisa inédita para o Brasil, pessoal, não é para Santa Catarina, é para o Brasil, porque realmente é um setor que tem ficado abandonado, tanto aí, por isso que eu digo, a sensibilidade do deputado Felipe e da Paulinha, que são da área, conhecem essa realidade e sabem o que acontece lá na ponta, lá no pescador, então eu, assim, a ideia realmente, tentando terminar de responder a sua pergunta, é essa, é dar o foco nesse momento e, claro, se vocês chamarem aí a possibilidade de nós fazer algo para a piscicultura como um programa também, sou parceiro, que eu puder apoiar isso, porque eu defendo também a piscicultura como geração de renda para a agricultura familiar, geração de alimento, proteína, em Santa Catarina, foi o pioneiro do Brasil em piscicultura, hoje já está para trás, Santa Catarina foi o carro-chefe do Brasil há muitos anos atrás, através da Carpesc, da Ipagre, e hoje nós estamos ficando para trás, o Paraná está nos dando banho, cooperativismo, envolvimento, então nós precisamos também trabalhar isso, mas assim, é uma coisa também para construir conjuntamente, em equipe. Me permite, só para clarear um pouquinho mais para a deputada Marlene, eu também sou super afim de a gente fazer um programa para a piscicultura, Marlene, a gente já começou a desenhar alguma coisa sobre isso e podemos fazer isso juntas, pela comissão, inclusive, acho que seria legal, mas dizer só, a diferença, na verdade, da questão da piscicultura para a pesca artesanal e mesmo para a pesca industrial, é que a gente está falando aqui de estruturas públicas, cujo ente que vai se habilitar para receber o recurso é o município, é a prefeitura, a contrapartida que a prefeitura vai dar é a elaboração do projeto executivo, o Estado vai fazer o convênio para financiar a ação de uma obra pública, no caso da piscicultura, os investimentos são de ordem privada e eu penso que a gente tem que aproveitar realmente esse calor que a gente promoveu pelo Inova e, de repente, até, Sarginho, ter o mesmo nome, ter uma linha do Inova só para a piscicultura desenhada por esse grupo, o Felipe pode chamar uma reunião para a gente falar só sobre isso e construir uma alternativa de financiamento, o Estado pode fazer isso, claro, uma linha de crédito que seja realmente atraente e acessível e mais, que tenha fundo garantidor do Estado, porque eu tenho amigos que são piscicultores e não conseguem acessar o crédito por causa da burocracia, então, talvez a gente pudesse desenhar alguma coisa nesse sentido e eu super me coloco à disposição para ajudar. Podemos até, Felipe, se me permite já emendar uma sugestão na outra, a gente sugerir uma audiência pública com o pessoal da piscicultura para a gente tentar desenhar esse esboço do programa de crédito de acordo com as necessidades que eles têm. É isso aí. Com certeza. Eu acho que vale agora a gente pegar todo o apanhado desse debate e começar a avaliar. Eu quero agir com o máximo de responsabilidade. Eu cuido muito da nossa imagem, por ser presidente da comissão, pesa sobre os meus ombros toda essa... o agrifo da nossa comissão. Então, eu estou indo de comunidade em comunidade pesqueira, nas colônias de pesca, fazendo reuniões, explicando, e dentre eles eu tenho verbalizado muito o Inova Pesca. Parabéns, deputada Paulinha, que eles recebem esse segmento aqui na região litorânea, lá das regiões de Joinville, até aqui em Passo de Torres. Eles estão muito excitados com a questão do Inova Pesca, com esses incentivos que vem a essa pesca, principalmente artesanal, com, às vezes, pequenas estruturas para eles, essas pequenas estruturas como um trapiche, como um rancho, eles poderem se organizar melhor. Alguns já estão com a ideia do cooperativismo. Então, isso é legal. Isso é o pescador ficando 2.0, se atualizando. Estão todos animadíssimos. Eu vou fazer um informativo para eles com a reunião de hoje, com a participação do Serginho, de todos os parlamentares. Eu vi também a deputada Dirs, que entrou, ainda não tive o prazer de cumprimentar ela pessoalmente, mas o deputado Volney, o deputado Sareta, eu vou botar hoje um informativo e eles estão muito empolgados e animados com esse debate. Eu acho que agora eu vou avaliar junto com a equipe todos os detalhes para depois nós fazermos uma reunião bem precisa. Eu atualizo os senhores e nós chegar a uma conclusão. Dá celeridade nisso, deputado Paulinho. Não tenha dúvida, eu acho que todos aqui estão excitados com a ideia de fazer a coisa caminhar, andar e eu acho que no nosso discurso, caminhando e palmbiando por esse estado, vai ser mais um degrau que a gente sobe fortalecendo a economia e eu finalizo aqui a minha fala. Hoje eu vi duas grandes preocupações dos catarinenses. Um, eles querem sobreviver porque está aí uma crise aguda, agônica desse vírus maldito e eles querem salvar a questão financeira, querem salvar o seu emprego. Imagina um pescador que vende, às vezes, um almoço para comer a janta e que vive já meio numa situação, às vezes, financeira difícil. Então eu visitei as comunidades ali da Barra, da Passagem, do Farol, da Cigana e eu vi eles com essas duas preocupações. Filipe, a gente quer salvar a nossa vida e salvar o nosso emprego. Nos ajuda, cria políticas de incentivo à pesca, valoriza o nosso produto. Então eu fico feliz porque eu vejo a nossa comissão muito séria, fazendo um trabalho sério de responsabilidade e agora com esses projetos inovador e com a sinalização do governo de aportar recursos. Gente, nunca houve isso. Eu acho que, não sei se o Serginho pode estar mais tempo aí, essa sinalização de 30 milhões para investimento, eu acho que toda a nossa comissão vai marcar um golaço, nunca houve uma sinalização tão positiva. Agora, é claro, vale nos acompanhar para que esteja começo, meio e fim e o fim seja realmente essas obras realizadas, o prefeito fazendo projetos, projetos sérios, a gente ficando em cima e acompanhando isso, eu acho que vai ser muito significativo. Eu prometi fazer a reunião objetiva, curta, rápida, para ficar com gostinho de quero mais. Algum deputado quer acrescentar algo? Eu acho que, eu acho que o assunto foi bem claro, bem objetivo. Só vou pedir uma coisa, Sérgio, envia para mim essa planilha, eu quero enviar aqui para o deputado Sareta, Ronei, Marlene, a todos os parlamentares, então o senhor envia para mim os slides, o senhor envia, eu já vou encaminhar para os senhores parlamentares aquele slide para vocês acompanharem os dados que são bem precisos, o Sérgio se entende, parabéns, Sérgio, você é uma pessoa brilhante, que tem nossa admiração e respeito, parabéns, deputada Paulinha, e eu creio que nós vamos deixar a nossa marca aí na história. Sendo assim, declaro encerrada a nossa reunião, muito obrigado pela participação de todos e até o nosso próximo encontro. Uma boa tarde. Obrigado, pessoal, um abraço a todos. Obrigada. Tchau, tchau.